Obrigado. 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 Bem-vindo. Bem-vindo ao Summoner's Red. Come out, come out, wherever you are... EdGU encantador direlocks- E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minions have spawned. Minions have spawned. Have you seen my dirt chibbers? I never played with matches. Come out, come out, wherever you are. Come out, come out, come out. I never played with matches. I never played with matches. Come out. 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 Why do you keep up? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu ally has been slain. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. O que é isso? 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 O que é isso?